A primeira prova foi a prova que eu tinha tudo pra ir muito bem, ficar aí uns top 3, top 5 até E foi a prova que eu fui muito mal, vocês não fazem ideia Sabe que salve meus lindos, como que vocês estão, tudo de boa? Rapaziada, nesse vídeo eu vou estar fazendo uma análise crítica, um pouco aí da minha última competição RX Bom, basicamente foi uma competição muito diferente e confesso que eu fiquei muito contente com o resultado que eu tive Afinal, faz 6 meses apenas que eu estou fazendo crossfit e estou competindo praticamente na última categoria E uma categoria a mais seria a categoria Elite, então eu já estou na categoria RX Elite seria realmente uns campeonatos de altíssimo nível, então eu competi o brasileiro, coisas nesse estilo E no caso ainda eu estou na categoria RX, mas confesso que está sendo algo muito, muito, muito massa Porque o que acontece, rapaz, o que na verdade complica muitas pessoas em competir na categoria RX São os pesos, o volume de repetição e até mesmo a questão da intensidade do treinamento, sabe? E o que acontece, eu estou muito contente porque a calistenia me deu muito essa base E isso é muito louco pensar que literalmente todo o trabalho que eu fiz de calistenia Ele está me servindo agora em questão para evolução no crossfit em um nível extremo, extremo, extremo Então, para vocês terem noção, eu fiquei em oitavo na classificação geral desse último campeonato Mas basicamente eu estava competindo com alguma galera aí que estava competindo no brasileiro, para vocês terem noção Então foi um campeonato, cara, muito massa, foi um campeonato muito surpreendente E bora para a análise crítica da minha primeira prova Bom, basicamente, rapaziada, na primeira prova foi a prova que eu tinha tudo para ir muito bem Ficar aí uns top 3, top 5 até E foi a prova que eu fui muito mal, vocês não fazem ideia E o que aconteceu foi que, tipo assim, eu estava acostumado, de certa forma, com competições de dupla E o que acontece é, na hora que você está fazendo dupla, meu filho Se você se matar ali e morrer nos primeiros minutos da competição Sua dupla vai entrar, vai fazer a parte dela E é isso, está tudo certo, estouro, tá ligado? Agora, meu filho, se você está sozinho, é você e Deus Ou seja, se você não conseguiu fazer, já era, complicou 100% E foi basicamente o que eu fiz Eu acelerei muito, dei a vida, cara, muito rápido E era uma prova que tinha bastante movimentos ginásticos, que eu sou muito bom E eu fiz tão rápido os outros movimentos Que tinha bastante exercício com peso 67 quilos Clean jerk, que eu trazia para o ombro, para cima da cabeça, com a fat bar Então o que aconteceu, cara? Meu antebraço empedrou, num nível, num nível E eu tinha testado essa prova lá no box E eu tinha chegado para fazer o bar muscle up Faltando um minuto e meio Cara, lá eu cheguei faltando, se não me engano, quatro minutos, três minutos, por aí E eu consegui fazer só oito bar muscle up Rapaziada, vocês me acompanham aqui já faz um tempo Vocês estão ligados como que eu sou nos ginásticos Eu ando muito bem E para eu conseguir em três minutos Fazer simplesmente oito repetições de bar muscle up É porque o negócio azedou Então foi uma prova que, tipo assim, eu literalmente, cara, fiquei muito mal Passei muito mal depois Porque acelerei no nível absurdo E eu confesso que fiquei mais ou menos em uns 40 minutos, cara Para depois retomar e realmente ficar normal E na primeira prova, cara, eu falei, tipo assim Até para mim, eu falei, mano, eu não vou conseguir competir, cara Falei, eu estou muito mal Passei mausasso Fui no banheiro, cara, quase gorfei Fiquei, mano, zoadíssimo, tá ligado? Tomei até uma ducha gelada lá depois na hora e melhorou Mas eu confesso que nesse primeiro momento eu fiquei, tipo assim Mano, não vai dar para mim, cara Porque o antebraço estava doendo muito, muito, muito Parecia que eu estava, tipo, o bracinho T-Rex, tá ligado? E depois acabou que eu fiquei, tipo assim Velho, não vai dar Era para ser a minha melhor prova Eu tinha ficado, acho que em décimo terceiro nessa Aí eu fiquei, tipo assim Meu Deus do céu Já era, complicou Agora as outras provas eu só vou tomar na cabeça E é isso, né? Mas aí eu peguei Troquei uma ideia com o meu núcleo Que eu estava passando mal Falei, ó, Binho, sei lá o que Eu estou mal, mano Eu como, pá, como que faz? Não, come-se Sente isso Isso não é, tipo, fora do comum Por assim dizer Seria literalmente só porque você se esforçou demais E é isso, né? Falou, mantenha aí E, tipo, come E é isso Aí, cara Nessa hora eu fiquei, tipo assim Mano, foda-se Por quê? O que aconteceu? Eu acelerei muito Porque tinha um cara que estava Atrás de mim, literalmente Fazendo ali a prova também E ele estava num ritmo muito forte Eu falei, pô, essa prova é muito boa Eu vou manter um ritmo forte também É isso, né? E eu não segui estratégia nenhuma Nenhuma, nenhuma Eu só fui E esses foram os maiores problemas Mas esse foi também um dos momentos Que foram muito importantes Sim, pra mim Em relação à parte de aprendizado Porque nessa hora eu vi que falei Cara, tá bom Não é desse jeito que é pra eu competir Se eu manter desse jeito Vai dar ruim Então o que eu fiz? Na outra prova Eu peguei Troquei uma ideia lá com o Gustavo Que ele estava vendo A prova do feminino, né? Do individual também Pra ele ter uma noção De como o que o pessoal estava fazendo Que era uma parte de Shadowrun Então vai e volta, né? Aqueles suicídios E depois tinha Burp E depois eu estava fazendo Shadowrun Aí o Gui falou Caio, tá todo mundo acelerando muito No primeiro Shadowrun E quem tá acelerando na verdade No Burp Que tá passando geral Eu falei, mano Estouro Burp eu mando bem pra caramba, né? Falei, eu vou estourar aqui E vou arrebentar todo mundo no Burp Aí, cara Eu comecei ali no Shadowrun E eu fui o último A chegar na barra Pra fazer os Burps Overbar Cara, aí eu passei todo mundo Vai estar aparecendo um videozinho aí Provavelmente na tela Que eu vou colocar pra vocês E, mano Eu acelerei demais, demais, demais Enquanto os caras Tavam fazendo uma repetição Eu tinha feito duas e meia Pra vocês terem noção Então foi nessa hora Que eu passei E nessa prova Eu peguei em terceiro E foi muito bom Porque eu ditei um ritmo Muito forte nessa parte E essa prova Era composta por duas partes, né? Essa parte que tinha Mais a parte card E depois o complex Que era do Hang Dois Hang Squat Snatch E o Overhead Squat E foi muito bom Porque aí a rapaziada Tanto da minha bateria Quanto das outras Tiveram que pegar E colocar um ritmo muito forte Pra também não pegar E ficar lá nas últimas posições Então o que aconteceu A rapaziada Terminou ali Depois do Shadow Run O final, o segundo E não conseguia Ficar com o cardio baixo Tá ligado? E já eu, cara Eu terminei sossegado Bem de boaça Descansei, inclusive Por bastante tempo E eu entrei pro complex Bem O problema foi nesse complex Eu fiquei muito feliz Que não foi uma prova Que eu fiquei em último Que eu tinha certeza Que ia ficar em último Eu acertei com 70 quilos E eu cabeçudo Ao invés de eu pegar E falar Não, eu vou colocar um 80 Porque eu não tenho Minhas cargas de PR Essa é a verdadeira Essa é a verdadeira Situação minha Mas eu falei Não, beleza Eu vou atacar aqui 85 e foda-se Meu irmão Por quê? Porque eu tinha trocado Uma ideia Com os parceiros meus Que entendem bastante Essa parte de competição E tal Se eu ficar em último De qualquer jeito Aí na minha cabeça O que fez muito sentido Na hora Mas não faz Nem um pouco de sentido Eu falei Pô, eu vou ficar em último? Foda-se Eu vou arriscar 85 Tá ligado? E eu pensei Que mesmo com 85 Eu não ia ficar Nem, sei lá Top 5 Nem, enfim Tá ligado? E aí O que eu fiz? Eu errei O 85 quilos Faltou muito perto Faltou muito pouco Para eu acertar Eu acertei com 80 Eu acertaria com 80 Na verdade Mas eu acabei fazendo Só com 70 Porque tinha mais ou menos 3 minutos Para conseguir encontrar Esse complexo E aí Na minha última tentativa Foi com 85 E isso foi o momento Que eu chaveirei muito Por quê? O ótimo foi que Eu não peguei em último Se eu não me engano Eu peguei em décimo Empatei Acho que em décimo terceiro Décimo quinto Alguma parada assim Então eu não fiquei em último Porque tinha 23 pessoas competindo Eu fiquei tipo Porra, como eu não fiquei em último Meu irmão? Era a pior prova Tá ligado? E eu percebi Que se eu tivesse acertado Com 75 Eu já ia empatar Em décimo primeiro Se eu não me engano Era essa posição Se eu tivesse acertado Com 80 Eu ia empatar em sétimo Cara Em sétimo Ia dar muita diferença No score final E aí depois Foi a prova de natação A prova de natação Meu irmão Foi muito massa O que fazia a maior diferença Na verdade Era o pistol A velocidade Você fazia o pistol E o que acontecia Era que muitas pessoas Começavam muito bem Na natação E depois Caia a ladeira abaixo Ia respirando Parecendo um cachorrinho Assim Faltando ar E eu consegui manter Um ritmo tipo Forte Até Nessa prova Eu peguei em quinto Então foi uma prova Muito boa pra mim E depois No outro dia Essa foi a última prova A prova de natação Foi na última E aí no outro dia Eu tava com a cabeça Muito tranquila E eu falei Tipo assim Mano Eu vou fazer o meu Eu tô nem aí O que os outros Tão fazendo E tipo Nessa hora Eu já tinha entendido Um pouco Dessa experiência Da competição Que faz muita diferença Uma coisa É você treinar Fazer seus treinos fortes Tudo mais Uma coisa É você ter alguma pessoa Do lado ali Puxando um ritmo muito forte Uma coisa É você ter uma pessoa Às vezes com um ritmo mais fraco E você falar Putz, será que eu tô errando? Enfim Essas coisas que só A experiência Realmente Quem tá competindo Consegue entender Tá ligado? E aí no segundo dia Eu já tava muito No espírito de competição E tipo assim Mano Eu vou fazer o meu E é isso Deixa os caras se matar Deixa quem acelerar Acelerar Eu vou fazer o meu E o que eu treinei E foi a melhor coisa Que eu fiz de verdade Porque aí no segundo dia A gente chegou Pra primeira prova Que eram duas partes Tinha uma corrida Então tinha um bain De 1.2 km de corrida E mano Eu falei Eu vou amassar nessa porra Porque eu corro bem Então eu falei Cara, eu vou correr muito bem Eu vou provavelmente Tentar pegar em primeiro Nessa parte Porque essa primeira parte Valia uma pontuação Entendeu? Seria como se fosse Uma outra prova Então dentro dessa prova Tinha duas pontuações Quem chegasse primeiro Na corrida De 1.2 km E também O resto Que seria o legless Handstand push up Strict Box jump over E depois os thrusters Só que qual que foi a parada? Eu falei Cara, eu teria sido Com 70kg Praticamente meu peso Eu falei Vai ser muito ossado Tá ligado? Aí que eu pensei Pô, beleza Eu vou correr bem Pra tentar manter aqui Um top 5 Por aí Na corrida Top 3 Enfim, né Não sabia como que a rapaziada Eu ia correr Falei E depois O resto eu vou manter Num ritmo Tipo De boaça Que eu consiga Só fazer Porque era uma prova De ritmo Não era uma prova De sprint E qual que foi a parada? Cara Eu comecei a correr Muito bem Muito bem Muito bem Aí Os maninhos Minha bateria Aceleraram Muito Meu irmão Muito Pra vocês terem noção Eles correram 1.2 km 1.2 km Teve um correu Em 3 minutos E 52 segundos Eu fiquei tipo Meu Deus do céu Como assim? Tá ligado? E eu corri num ritmo bom Essa prova eu peguei Em sétima Nessa primeira parte E eu corri em 4 minutos E 24 segundos E tipo assim Mano Um ritmo ok Moderado Mas qual que foi a parada? Eu conseguiria pegar Essa rapaziada Que fez 1.2 km 3.52 Só que meu Ia custar isso Muito caro Como eu já tinha Me complicado Na primeira prova Falei Vou manter o meu ritmo Aqui E é isso Tá ligado? Não adianta eu tentar Me matar nessa primeira prova Ganhar uma pontuação Na top 3 Na última Na última parte Pegar tipo O último lugar Aí eu mantive ali Um ritmo moderado E na prova do thruster Que me surpreendi demais Eu fui mantendo Um ritmo muito tranquilo Muito de boa E cara Contra uns gorila Que amassava Nesse peso de thruster E eu consegui Muito bem Nessa parte Eu peguei em oitavo Velho Eu fiquei tipo assim Mano Eu acho que é isso Essa é a parada Da competição Fazer o meu ritmo Manter ali Realmente É a minha estratégia E é isso Foda-se o ritmo Dos outros E aí Na segunda prova Do dia 2 Foi a prova de rings Que tinha Overhead Lunge com um kettlebell De 32 Mano Esse kettlebell Tava muito pesado Tava me amassando Se vocês fazem ideia Depois tinha uma parte Handstand walk 10 metros Igual o overhead walk Lunge Era por 10 metros Depois tinha 4 complexos De ring E fazer o máximo De wall ball Só que qual que foi a parada Se eu não me engano Não calculei Quanto que valeria Cada pontuação Porque você ganhava Por rodadas Por assim dizer Então você completasse Por exemplo Todos esses movimentos Que eu falei Se eu não me engano Você ganhava tipo 24 pontos E eram 4 rounds Ou seja Era intervalado Aí eu fiquei pensando Falei Cara Em teoria Era pra contar O máximo De wall ball Então se eu chegar No wall ball E lançar aqui Pelo menos Umas 24 repetições Já vou ter mandado Matado um round Tá ligado Falei Hum Interessante Então o que que eu fiz Eu peguei Entrei no primeiro E entrei no wall ball Aí eu fiz 15 wall ball Falei Tá Em teoria Faltaria um 9 Só pra eu completar O segundo round Aí cara Eu morri já Nessa segunda parte Falei Não vai adiantar Se eu entrar No segundo round Eu não vou conseguir fazer E era uma estratégia Que na minha cabeça Faria muito sentido Falei Não vou entrar no segundo Aí no terceiro Eu completo tudo E mando muito wall ball E foi o que eu fiz No terceiro round Eu peguei Entrei Fechei tudo E mandei 30 wall balls Aí eu falei Porra Estourei meu filho Fiz 45 wall ball Tá ligado Então em teoria Eu teria feito Praticamente 2 rounds Aí eu falei Pô Beleza E agora No quarto round Destruído Com a bola lá Meu Deus do céu Me amassando Me amassando Acabei com meu ombro Demorei pra conseguir Entrar no overhead Walking land Handstand walk Fiz os primeiros 5 metros Segundos 5 metros Não aguentei Mais nada E aí o que eu pensei Falei Pô Fiz 45 wall ball Pá Estourei Em teoria Score seria máximo Dual ball Só que juntamente As pontuações Que você fez Por cada exercício Que você estava ali Fazendo E o que aconteceu Foi que não foi A melhor estratégia Mas eu estou nem aí Porque na verdade Na minha visão Eu fiz umas coisas Que eram muito mais Complexas Por assim dizer Mas ao mesmo tempo Se você for ver O que eles estavam Pontuando Realmente O sentido De você literalmente Quase nem entrar Para fazer o wall Seguir e vai Essa parte Você simplesmente Fazer os complexos Seria muito mais inteligente Tá ligado Então faltou aí Eu ter calculado Quanto ponto Que isso daria Se eu realmente Fizesse Simplesmente Entrasse todos os rounds E foda-se O wall ball Não fizesse Nenhum wall ball Porque a rapaziada Que ganhou essa prova Fez isso E fizeram Tipo sei lá No máximo Os 15 wall ball Entendeu Então foi basicamente Isso rapaziada Mas mais uma vez Só recapitulando Tá sendo muito divertido Tá sendo algo Muito interessante Tá me trazendo Uma experiência surreal Essas participações De campeonatos E até mesmo Isso traz uma motivação Galera Vocês não fazem ideia Nos treinos É outra parada Meu filho Na hora que você Depois vai treinar E tal Se você tem uma noção Absurda Você começa a se conhecer Cada vez mais A competição Ela é extremamente Fundamental Para esses pontos Você ir se conhecer Então vai ser um negócio Muito foda Eu tenho certeza Que é só questão de tempo Eu vou estar mostrando Para vocês agora Tudo 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 Porque muito provavelmente A próxima competição Que eu vou fazer Vai ser apenas em fevereiro Que vai ser o Open Que é o campeonato Que a gente basicamente Faz contra a América do Sul Inteira A gente tem primeiro o Open Depois a gente tem As qualifiers Que são as quartas de finais Depois nós temos a semifinal E nós temos a final Que é o mundial Então eu vou participar Dessa daqui Que é o Open Deus quiser Eu vou passar Para as quartas de finais E aí só Deus sabe Como vai ser Mas para isso rapaz Eu consegui perceber Alguns pontos Que eu preciso melhorar Que no caso aí Eu vou estar falando Num próximo vídeo Então é isso rapaziada Espero que vocês tenham curtido Se você é novo aqui no canal Não esquece de se inscrever Ativar o sininho Deixar o like E tamo junto meus índios Vamos que vamos E é nóis Fui 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 Tchau 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 Tchau